LADER ZICK Vem à piscina! Socorro! 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 Alguém precisa de ajuda! Linha! O que aconteceu? Preciso da minha piscina! Tá bom, eu te ajudo! É piscina do Homem-Aranha! Ei! Sim! É máscara subaquática do Homem-Aranha! Uau! Yeah! Oh! Oh! Piscina legal! Uhul! Oh! Uhul! Rum! 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 Uau! Uau! O que aconteceu? Meu carro quebrou... Um segundo! Pronto! Uau! Uau! Obrigado! Uau! 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 Legal! Obrigado! Uau! 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 É o bolo do Homem-Aranha! Obrigada! É o teu presente! Hum! Tão saboroso! Uau! Hum! Gostoso! Tchau, tchau! Homem-Aranha! Homem-Aranha, me ajuda! O que aconteceu? Hum! Hum! Ideia! Rebentador Homem-Aranha! Ah! Uau! Uh! Vamos lá! Que ataque! Ah! Oh! Yeah! Yeah! Ah! É! Hi, hi! Ah! Não se preocupa, Nick! Não se preocupa! Ajuda! Ajuda! Precisamos de uma bola! Tá bom, eu ajudo! Obrigada, aranha! Ontem, aranha! Preciso de brinquedos! Tadã! Uau! Não! Vamos brincar junto! Sim! Sim! Oh, não! Sim, nós ganhamos! Sim! Yeah! Yeah!